E aí, rapaziada? Quero ver o debate, hein? E aí, rapaziada? Gabriel Monteiro saiu da PM, hein? Cusão. E aí, rapaziada? Isso aí é eu filmar pra não ter erro, hein? Ele vai cortar e ditadura. O cotonete ou o fangão que tu vai falar com a gente? É o 4-8. É o 4-8. Ninguém tá falando pra ele. Ele que é o Estrela, rapaziada. Não, Estrela é Jesus.